Fala meninas, tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje temos três opções de como aumentar vestidos que estão justos. Um, inclusive, eu descobri que tá justo só ontem. Eu fui vestir, né, pra usar assim, normal, e tava bem justo no busto. Meus vestidos, o primeiro lugar onde eles ficam apertados é sempre na região do busto, e é o caso dos três de hoje. Pra quem tá chegando agora por aqui, meu Instagram é arroba carolinamartins. Minhas redes sociais são essas, eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá, passo a passo! Bom, então, esse aqui é meu primeiro vestido. Como vocês podem ver, a parte de trás dele é diferente, mas na época não foi por estar justo. Eu troquei na época, porque eu queimei no ferro, logo no início, essa parte de um tecido mais fininho, e aí eu optei por trocar por um preto. E agora eu vou precisar trocar de novo, porém, por estar justo. Vou começar desmanchando toda a costura lateral, ombro e cava a parte de trás. Agora que tá solto, vou pegar essa parte de trás, que eu desmanchei, vou pegar um tecido preto também, já tá dobrado no meio. Vou encaixar o modelo anterior, né? A parte da modelagem solta antiga. Vou encaixar bem na dobra, deixando ali dois dedos na parte da dobra do tecido. E aí eu risco tudo direitinho, deixando somente, tomando somente o cuidado ali na altura da pence traseira. E aqui no comprimento, eu vou arriscar mais compridinho, como se fosse mullet. Marquei ali a altura da pence traseira. Eu dobro. Vou esquadrar ali só pra pegar a altura exata. E marcar direitinho. No caso da minha, é uma pence comprida, com 24 cm. Dobro no meio só pra achar ali o centro, pra desenhar direitinho. De um lado e do outro. Ficou desse jeitinho. Daí é só você marcar com o alfinete, fechar, né? Essa pence direitinho. E marcar com o alfinete. Essa minha é mais pra deixar, assim, um pouquinho menos reta. Pra deixar a parte do vestido um pouquinho menos reta, já que o meu vestido vai ser bem larguinho. Não é nada, assim, muito acinturado, não é nada muito justinho, não. Esse vestido, a ideia dele é como se fosse um camisetão mesmo, então, é bem soltinho. Depois que fechar a costura da pence, é só você encaixar de volta com a parte da frente do seu vestido. Arruma ali a cava. E aí, você vai costurar a lateral, ombro, e encaixar a cava direitinho. Ou, se você preferir, você pode soltar a costura da manga e fazer, prender ela direitinho desde o início. E tá prontinho. Lembrando que ela é como se fosse um camisetão, então, ela é toda soltinha. E olha só a parte preta passando um pouquinho pra frente. Segundo vestido é esse aqui, que já tá do avesso. Eu vou começar desmanchando essa lateral, porém, não vou soltar toda, não vou cortar toda uma faixa só na lateral. Eu vou tirar mais ali na parte da frente mesmo. A partir da pence ali do busto, ali em cima, na cava. Eu vou cortar uma faixa toda na frente, de mais ou menos 10, 12 centímetros. E ao desmanchar a lateral, ficou desse jeito assim. Desmanchei a lateral, cortei um pedacinho pra frente. Aí, essa faixa que a gente tirou, eu vou aproveitar lá naquele tecido preto que sobrou do primeiro vestido, que era o molde anterior. E vou cortar a faixa preta dessa faixa que a gente tirou do vestido. Se preferir fazer algo mais discreto, é só você tomar cuidado de pegar numa cor exatamente do seu vestido. Cortei direitinho no molde da faixa que a gente tirou, daí é só refazer a costura com a faixa preta. E tá prontinha. Esse aqui é super simples, mas já dá um efeito bem bacana. Ainda dá aquela cinturada pelo contraste de cor. Minha terceira peça é um vestido que até aqui tá ok, porém, na parte do busto, como sempre, ficou justa. Então, eu vou começar dobrando ali a parte de trás. Depois, posiciona direitinho, né, encaixa, acha o meio das costas, o meio do ombro e tudo mais. Depois, você abre bem no meio. Abriu no meio, você acerta esse V, esse decote em V nas costas. Depois, quer acertar direitinho, você vai passar uma costura aqui, acertando toda a sobra de tecido. Aí, nessa parte do V, eu vou pegar uma fita e vou fazer como se fossem as casinhas, como se fossem as aselhas. Vou fazer casinhas de um lado e do outro. No meu caso, deu cinco de cada lado. Inicialmente, eu tinha feito três, como vocês podem ver, mas depois eu fiz mais duas. Você pode... Aí, depois, você pega a fita de sua preferência e fazer como se fosse o cadarço desse vestido. E ao fazer desse jeito, você vai regular no seu corpo do jeito que você preferir. E tá prontinha. E pra essa fita, você também pode usar o material de sua preferência. E aí, o que vocês acharam? São fáceis, não são? São métodos diferentes daquelas outras opções que eu dei no outro vídeo de como aumentar vestidos justos. Porém, quase sempre pelos mesmos caminhos, né? Ou pelas laterais, ou pelas costas. Poucas vezes, mexe pela frente, né? Só quando é assim mesmo, pra dar uma faixa a mais, um detalhe a mais. Eu acho que quando a gente mexe muito na frente, aí sim pode descaracterizar, pode comprometer um pouquinho o visual do vestido. Mas, enfim. Gostei muito, muito do resultado. Eu espero, de coração, que vocês tenham gostado também. Eu tô aqui, tranquila, com mais três vestidos servindo novamente. E é isso que importa. Se você gostou, não sabe como é que funciona. Dá um contugãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se vai chegando agora por aqui. Mas se você já faz parte da nossa grande família, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode gostar do nosso tipo de conteúdo. Desse e dos outros vídeos. Beijo, beijo grande e até o próximo.